Os moradores do Araçá, em Porto Belo, seguem sofrendo com o som alto das festas na praia do Caixa d'Aço. Neste final de semana, imagens gravadas por populares mostram a altura da música e o quanto a prática atrapalha a rotina da comunidade. No vídeo, várias lanchas aparecem ao fundo e também embarcações pesqueiras. Entre a música alta, é possível ouvir os gritos dos festeiros. A situação se estende ao longo de todo o dia e, por vezes, ocorre até de madrugada.